O mundo que passamos, passou e foi em vão, por ver um monte de pós e transformou o nosso coração. O coração artista integrado, com testas do revista, e a não ser que se insista, quando olha o barbado, veja só, porradaria lá no meio do Senado. O coração artista integrado, com testas do revista, e a não ser que se insista, com testas do revista, e a não ser que se insista, e a não ser que se insista, E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal